Sobram motivos para aproveitar essa santa carreta. Sempre que eu venho no posto não tem ginecologista, então é difícil para a gente. Para a gente pagar é muito caro, né? Então é melhor quando tem de graça a gente corre atrás. A carreta do Hospital de Amor estacionou no começo desta semana ao lado do posto de saúde do Tiradentes. Quem mora na região está aproveitando. Muito bom mesmo, facilita para nós tranquilamente. O tempo médio de espera nesta quarta-feira foi de uma hora. É muito importante as pessoas trazerem os seguintes documentos. RG, CPF, cartão do SUS e comprovante residência. Todo mundo aí com a documentação certa? Sim! Maravilha! Agora então é só fazer aqui na carreta o Papa Nicolau e a mamografia. A previsão é atender 160 pessoas por dia. 60 de mamografia e 100 de preventivos. O exame de Papa Nicolau, que recolhe células do colo do útero, deve ser feito a partir dos 25 até os 64 anos, uma vez a cada 12 meses. O exame de mamografia também é anual para quem tem entre 40 e 49 anos. E a cada dois anos, para quem tem entre 50 e 69 anos. O Papa Nicolau vai para Barretos e a mamografia vai para São José do Rio Preto. Então, aí tem 60 dias de prazo para chegar até a casa dessa paciente. Se tiver alguma alteração, algum achado em um dos exames, com 30 dias o hospital entra em contato com essa paciente via telefone. Por isso que é importante o telefone estar certinho. O horário de atendimento é das 7 da manhã às 5 da tarde. A carreta fica no bairro Tiradentes até 19 de julho. Dona Gislaine, que tem 62 anos, fez os dois exames. Muito confortável tudo isso. O hospital vem até a gente e o exame depois vai até a nossa casa. Muito bom.